Polícia desarticula a máfia das próteses no DF, sete médicos foram presos, acusados de fraudar cirurgias, usar material vencido e superfaturar equipamentos. Brasília abre o revezamento da tocha para a Olímpica, chama chega ao Rio de Janeiro no dia 6. Educação no trânsito, o DETRAN compra óculos que simulam direção sob efeito de álcool e drogas. Veja também, Polícia Civil rejeita a proposta do GDF e restringe vários serviços. E o alerta sobre os cuidados com a ansiedade infantil. Pesquisa mostra que cerca de 15% da população entre 5 e 16 anos sofre do distúrbio, hein? Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Bande Cidade, segunda edição. Olá, boa noite e seja muito bem-vindo. Máfia das próteses. A Polícia Civil desarticulou nesta quinta-feira uma quadrilha formada por médicos, empresários e funcionários de um hospital particular na Asa Sul. 13 pessoas foram presas. Elas são acusadas de fraudar cirurgias e superfaturar valores de próteses. A operação foi feita em parceria com o Ministério Público. Pelo menos 60 pacientes foram prejudicados só este ano. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, agentes da Polícia Civil foram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão, prisão e conduções coercitivas nas asas Sul e Norte, Sudoeste e Lago Sul. De acordo com as investigações, o esquema funcionava há pelo menos cinco anos e movimentava milhões de reais com a indicação de cirurgias ortopédicas desnecessárias, superfaturamento de próteses e uso de materiais vencidos, entre os envolvidos, médicos, empresas e funcionários de clínicas e hospitais. Era um esquema de pagamento de propina para médicos movimentado por uma empresa de próteses que, em colunio com médicos e funcionários do Hospital Home, superfaturavam cirurgias, provocavam a inclusão desnecessária de próteses em cirurgias, tudo isso para gerar um grande volume de dinheiro. No total, 13 pessoas foram presas, entre elas, John Wesley. O neurocirurgião é o dono da empresa TM Medical, que atuava no esquema e é apontado como líder da máfia. Ele montou essa empresa e começou a gerir uma empresa de venda de próteses e começou a movimentar um esquema que foi o esquema desarticulado hoje. Na casa de um dos suspeitos, foram encontrados 51 mil reais. Em outra residência, havia 100 mil reais, além de dólares e euros. Os policiais também estiveram no Hospital Home, na 613 Sul. Em cada cirurgia, de acordo com as investigações, o médico ganhava até 90 mil reais. O que importava era o lucro e não a saúde. O paciente era só a forma de ganhar o dinheiro. Era um projeto, chegava a dizer assim, arrumei agora um paciente que agora vai ser o projeto do século. Esse nós vamos ganhar muito dinheiro com esse aí. Só em 2016, mais de 60 pacientes foram lesados. Um servidor da Secretaria de Saúde também pode estar envolvido no esquema. As investigações começaram em março deste ano, depois de denúncias feitas na internet. Uma mulher que passou por três cirurgias na coluna quase morreu, porque deixaram uma espécie de arame no pescoço dela. Na terceira cirurgia que ela sofreu, acabou acontecendo um erro médico muito grave e ela interpretou aquilo ali como uma possível tentativa contra a sua vida. A operação foi batizada de Mr. Hyde, em uma referência a um famoso livro. Aquele negócio daquele médico que se transforma em monstro, né? Todos os envolvidos vão responder por crimes como lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa. A Secretaria de Saúde confirmou que teve conhecimento da participação de um servidor no esquema e garantiu uma investigação interna. A nota diz que os fatos são graves e que não haverá tolerância com irregularidades. Já o Hospital Romy informou que presta exclusivamente os serviços hospitalares sem qualquer interferência ou participação nas condutas médicas, inclusive nas escolhas e implantações de órteses e próteses. Disse também que os médicos citados na operação não fazem parte do corpo clínico do hospital, apenas operam eventualmente nas dependências, já que são habilitados pelo CRM e tiveram autorizações dos planos de saúde. Disse ainda que o hospital vai colaborar com o que for necessário. Nossa produção tentou falar com a TM Medical, empresa de produtos hospitalares citada na reportagem. Mas até o fechamento desta edição, ninguém retornou às nossas ligações. Cláudio Humberto. Olha, foi chocante o que nos revelou nesta quinta-feira a operação da Polícia Civil e do Ministério Público, que mobilizou mais de 240 policiais no cumprimento de duas dezenas de mandados, inclusive de prisão e condução coercitiva. O choque ficou por conta dos alvos, médicos e empresários conceituados, conhecidos na nossa cidade, acusados de enganar pacientes realizando cirurgias desnecessárias ou implantes de próteses vencidas. Os investigadores acreditam que o que menos importava para eles era a saúde ou o bem-estar das pessoas. Importava mesmo era o dinheiro. Somente nos oito primeiros meses de 2016 foram mais de 60 vítimas desse grupo, como vimos. Isso é gravíssimo. Não por acaso, a operação se chama Mr. Hyde, um personagem de O Médico e o Monstro, um dos mais famosos filmes do gênero drama de horror. Ainda falando de saúde, o centro obstétrico do Hospital de Ceilândia está infestado de piolhos de pombo. Pacientes e servidores estão preocupados com a situação. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a limpeza já foi acionada para fazer a higienização e dedetização na unidade. Disse ainda que técnicos da vigilância ambiental fizeram uma inspeção para detectar possíveis focos ou ninhos de pombos e outras aves. Enquanto isso, as pacientes classificadas com menor gravidade estão sendo orientadas a procurar os hospitais de Taguatinga, Samambaia e Braslândia. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública decidiu invalidar a licitação do Distrito Federal para o Serviço de Transporte Público. Já é a segunda vez que a Justiça contesta o processo por irregularidades. Com a decisão, que terá efeito em um prazo de 180 dias, ficam anulados os contratos com as empresas Viação Pioneira, Viação Piracicabana e Viação Marechal, que atendem cerca de 20 regiões administrativas. De acordo com a ação civil pública, houve direcionamento do resultado no processo de licitação que ocorreu em 2011. As empresas e o GDF negam as acusações e ainda podem recorrer da decisão. A Secretaria de Mobilidade Urbana prorrogou até o dia 30 de setembro o prazo para os taxistas licenciados renovarem o cadastro. Veja. Os taxistas que apresentam pendências no cadastro terão até o fim deste mês para fazer as correções necessárias. O profissional deve ter carteira de habilitação nas categorias B, C, D ou E, ser proprietário ou titular do contrato do carro, apresentar anualmente o nada consta, comprovar regularidade fiscal com o DF e inexistência de débitos na Justiça do Trabalho, além de não ocupar cargo público. Quem não estiver em dia com as obrigações deve comparecer à Subsecretaria de Operações ou justificar a ausência. Caso contrário, terá autorização cancelada. Segundo a Secretaria de Mobilidade Pública, até agora, 3 mil taxistas fizeram o recadastramento. Ao todo, são 3 mil e 400 motoristas cadastrados. Hoje vamos falar de ansiedade infantil. Se não for diagnosticada a tempo, a doença pode causar até depressão. Para falar sobre o assunto, o Bando Cidade recebe aqui no estúdio a neuropsicóloga doutora Sara Sampaio. Oi, doutora, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Bando Cidade. Então, é um tema importante. E quando é que a ansiedade atinge crianças? A partir de que idade, doutora? Até lactante já se encontra o quadro de ansiedade. Oito meses já consegue diagnosticar. Mas como é que é possível um bebê ter ansiedade? Como é que os pais podem perceber que ele está com esses sintomas? Choro fácil, irritabilidade, mãozinhas geladas, pezinhos gelados, o batimento fica muito acelerado. Geralmente são esses os primeiros sintomas. Que tipo de motivo levaria um bebê a sofrer de ansiedade, doutora? Geralmente é a ansiedade da separação, né? Quando os pais ou a mãe, geralmente, começam a trabalhar, né? Depois da fase de resgoto, a criança pode começar a apresentar ansiedade de separação. Mas não é só bebês, né? Não. Crianças maiores também podem apresentar os sintomas, mas são sintomas diferentes? E são motivos diferentes também? Quais são? Sim, as crianças maiores, até sete anos, elas ficam muito irritadas, choram muito também. Às vezes se isolam, tem dificuldade de ficar sozinha, tá o tempo inteiro chamando o pai. O pai, às vezes, vai no banheiro, a criança vai junto, né? Não fica nem dois minutos sozinha. É um dos primeiros sintomas. Mãozinha gelada também, batimento cardíaco pode também ficar mais acelerado. Insônia também pode ser um sintoma? Insônia também. Crianças maiores, geralmente, tem mais insônia. Então, as crianças maiores, adolescentes, eles apresentam sintoma mais forte, né? Então, a ansiedade gera insônia, enxaqueca, dores no corpo, tensão muscular, isolamento social, dificuldades escolares, déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem. Esses são todos os sintomas, né, que o pai pode começar a observar. Então, como é que é feito o tratamento nesse caso, nesses casos, né? É importante, né, que faça uma avaliação, um exame funcional pra ver a que nível essa criança já atingiu ansiedade, a nível funcional mesmo, de batimento, temperatura periférica, enfim. E outros exames também complementares, né? Assim, pode ver, o profissional pode encaminhar esse paciente pra fazer um tratamento mais especializado, ou com medicação, ou só com comportamento. Tá bom, obrigada, doutora. Boa noite. Boa noite. Para comprovar os perigos da mistura bebida e direção, o Detran vai contar com a ajuda da tecnologia. Óculos importados são capazes de simular com precisão a perda da nitidez quando a pessoa está alcoolizada. Vendo assim, parecem até óculos usados por paraquedistas. Mas, na verdade, esses são equipamentos que ajudarão o Detran a mostrar, principalmente para os jovens, como é dirigir sob o efeito de álcool, drogas e medicamentos controlados. Uma das principais conclusões que a gente tem é que, quando eles colocam, eles percebem, nossa, mas é assim que alguém está dirigindo? É assim que alguém está atravessando uma pista? Quais são esses riscos para as pessoas de cometer um acidente ou de vir a atropelar alguém? Ao todo, foram gastos quase 8 mil reais com a aquisição dos óculos, um montante considerado relativamente pequeno para o Detran, diante do que é gasto com acidentes de trânsito. Só em 2015, mais de um milhão de reais saíram dos cofres públicos para arcar com o socorro de motoristas e pedestres no Distrito Federal. Se você comparar um efeito e um valor de um acidente de trânsito, com certeza você vai saber que é muito importante, com um equipamento desse, de pequeno porte, trazer para a sociedade quais são esses efeitos. Agora eu vou fazer o teste, vou colocar um desses óculos para ver qual é essa percepção do motorista que bebe aproximadamente uma garrafa de vinho. Gente, só de colocar o óculos, você já fica com a visão totalmente alterada. Vamos fazer esse teste, Glaucia? Olá, Camila. Gostaria que você colocasse a ponta do seu dedo na ponta do meu lápis para a gente verificar a sua percepção visual. Gente, olha, é uma tarefa que não é fácil. Foi difícil até direcionar o microfone para a Glaucia falar. Quem dirá achar a ponta desse lápis. Imagina então como é que é esse motorista lá fora, no trânsito. Para alguns motoristas, essa talvez vai ser a forma de sensibilizar pessoas que ainda insistem em dirigir depois de beber. Eu acho que até que as pessoas que bebem, às vezes, não têm noção, não têm consciência do estado da embriaguez, o que é que pode causar. Talvez a pessoa sóbria e com óculos tenha outro tipo de percepção que vem até levar ela a não dirigir bebendo, né? Pois é, olha, o Sindicato dos Policiais Civis recusou a proposta do GDF e decidiu manter a operação padrão. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Os policiais alegam que, por falta de efetivo, só vão entregar as ocorrências após homologação dos delegados. Nem mesmo ocorrências graves terão prioridade. Apenas perícias agendadas serão atendidas e os postos de identificação que não tenham o mínimo de três papiloscopistas, os profissionais que tiram impressões digitais, serão fechados. Essas são algumas das restrições. Isso porque o Sindicato dos Delegados e Agentes da Polícia Civil, o Sindicato recusou uma proposta do GDF de um aumento de 33% dividido até 2021. Seriam 8% em 2018, 7% em 2019, mais 8% em 2020 e mais 10% em 2021. O Sindicato dos Delegados da Polícia Civil vai pedir ao Diretor-Geral da Corporação que entregue também o cargo que é comissionado. No dia 22 de agosto, os agentes levaram mais de 70 viaturas de uma vez para manutenção como forma de protesto. A ação faz parte da Operação Padrão da Polícia Civil, a PCDF Legal, que visa colocar os procedimentos da polícia de acordo com as regras da corporação, como usar coletes e munições dentro da data de vencimento. De volta com você, Carol. Boa noite e até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. Veja a seguir. Defesa de Dilma Rousseff recorre da decisão do julgamento do impeachment depois do intervalo. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho